As primeiras horas em Lisboa foram dedicadas aos testes médicos. Tem 1,90m, pesa 70kg e por isso foi apelidado de talisca pelos adeptos do Bahia. Com apenas 20 anos mostrou-se reservado em frente às câmaras, mas no meio das respostas curtas percebeu-se a vontade de triunfar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não posso decidir, eu não posso decidir